Bob, o Construtor Podemos consertar Bob, o Construtor Podemos sim Skaf e Bukitzi O rolê já vem Guindo e o Andy Se juntam também Pituca e Pio Treves e Spuleta Brincando todos juntos Sem fazer careta Bob, o Construtor Podemos consertar Bob, o Construtor Podemos sim Todos prontos? Sim Vamos lá Sim Bob, o Construtor Podemos consertar Bob, o Construtor Podemos sim